Música 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 Um abraço e sempre a turma aí do canal J.J. Divulgações. Essa é a sua do tudo. Então, talvez, para a galera que trabalhamos sempre em nome da Ducarmo Eletro. Sempre ao seu lado. A Ducarmo Eletro agora em dois endereços para melhor seguir você. Em Urbano, Salspec, na Rua Monsenhor Júlio, próxima feira e também em São Benedito do Rio Preto. Tá? Trabalhando só em nome da Creta Construções, está o Internet de Verdade em comercial açougueiro. E lá vem o Ducarmo Exclusiva. A Ducarmo Exclusiva A Ducarmo Exclusiva. A Ducarmo Exclusiva. A Ducarmo Exclusiva. A Ducarmo Exclusiva. Então, Monsenhor Júlio, né? A Ducarmo Exclusiva? Desliga. Eles são CDs? A Ducarmo Nacional? A Ducarmo Exclusiva é compatível. Contenta! Tchau, tchau. 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 Tchau.